Há uns quatro anos atrás, eu num voo comercial, descendo aqui em Uberlândia, o avião teve que arremeter a aterrissagem por três vezes. E aí eu falei, cara, vou morrer. Pensei no meu filho e depois veio na minha cabeça a empresa. Como é que esse negócio vai pra frente? Eu perdi meu pai cedo, eu tinha três anos de idade, e aí veio a interferência muito forte dos meus avós. Vem na minha memória a história da minha avó fazer com que nós fôssemos para um sítio, colher frutas e vir vender na cidade. Ali ela me ensinou a empreender. Desde pequena foi ensinada a gente a ter a percepção de que é o trabalho que faz a gente ser alguém. E eu acho que isso foi um alicerce muito grande para a nossa empresa. E esse valor de família é muito grande para a gente. Arguto está em Uberlândia, a segunda principal cidade de Minas. Os meus dois avós foram prefeitos e contribuíram muito para o desenvolvimento da região. Trazendo faculdade, grandes empresas, doando área para parque, hospital. E hoje Uberlândia é uma cidade de punjança, de crescimento. Quando a gente começou o nosso negócio, tínhamos lá um caminhão e quatro colaboradores. E aí passam-se 26 anos, estamos com uma frota de mais de 35 caminhões, com 300 colaboradores. Mais de 5 mil clientes. Nós temos hoje uma área de 33 mil metros quadrados. E dentro dessa área nós temos um centro de distribuição, um armazém, que tem uma capacidade para 7 mil posições porta-palets. Fazemos mais de 10 mil entregas por mês. Vem um filme na cabeça. Muitas dificuldades. Teve um momento dessa história em que você para para pensar e fala, cara, vou desistir. E vem a perseverança. Eu acredito nesse sonho de fazer o melhor para o próximo, de fazer o melhor para os nossos clientes, fazer o melhor para os nossos colaboradores. O mundo está em constante evolução. Então tudo se renova, né? Inovação hoje não é só questão tecnológica. Isso é uma questão que já está consolidada. Mas hoje o mundo, ele precisa renovar sempre nos seus valores. Então qual é o meu papel como distribuidor nesse cenário de mudança? Olhando para a inovação, a Arguto está hoje num centro de distribuição moderno, com tecnologias que nos apoiam em todas as áreas. Agora com o B2B no nosso processo de venda. O cliente vai entrar no nosso site, vai fazer a compra através do site. Então essa é a nossa missão. Esse é o nosso foco. Nós acreditamos no Brasil. Esse é o país que eu nasci, é o país que eu acredito. E sei que esse país tem um futuro maravilhoso para dar para as próximas gerações. O legado lá dos avós faz um grande sentido dentro da Arguto. Fazer o bem, fazer o bem ao próximo. Se todo mundo acreditar que pode realizar, a gente vai fazer desse país uma grande fonte inspiradora para o mundo inteiro. A Arguto faz parte do Brasil que faz. A Arguto faz parte do Brasil que faz.